Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é delícia Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Juntos com você Em nome do amor Juntos com você Juntos com você Juntos com você Quero ser feliz Juntos com você Juntos com você Juntos com você Juntos com você Na mente E no seu coração Juntos com você 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 Tchau, tchau.